Eu serei bem breve nas minhas palavras e quero destacar alguns temas importantes e complementar o que o doutor Renato Pupo, o vereador Renato Pupo, disse agora em relação ao transporte público. Eu também acabei abraçando a causa, fazendo a minha primeira solicitação para fortalecer as propostas dos amigos vereadores, que algo seja feito para solucionar esse problema da lotação nos ônibus e que eles ofereçam aí, os responsáveis ofereçam mais proteção aos munícipes. A pandemia, gente, vai completar quase um ano e os usuários do transporte coletivo continuam insatisfeitos com tudo isso e com toda razão. É inadmissível que até hoje nenhuma medida efetiva foi tomada, porque tem esse descontentamento. Agora, como não questionar e se revoltar com as imagens aí dos ônibus lotados que circulam nas redes sociais e até mesmo nas reportagens com o povo exprimido, que nem sardinha dentro da lata durante essa pandemia? E até agora nada foi resolvido como deveria. A minha sugestão, perante o meu requerimento, fortalecendo que o doutor Renato Pupo e demais amigos vereadores, é que poderiam fazer, como nos supermercados e shoppings e demais comércios, limitar a quantidade de pessoas dentro do local, proibindo a quantidade superior a 40% da capacidade máxima de pessoas, isto dentro dos ônibus. E também, para informar os passageiros sobre a quantidade aí de gente dentro do ônibus. No caso, a empresa colocaria a informação no letreiro digital para que, quando o veículo atingisse a quantidade permitida, a capacidade máxima, no caso aí dos 40%, quem estiver no ponto, seja informado. Aí, ou seja, automaticamente mais veículos deveriam ser colocados rodando nas ruas. A empresa até pode ter falado que isso já está sendo feito, tomando alguma medida, mas não é o que eu tenho ouvido, infelizmente. As reclamações são muitas, continuam sendo registradas, prova também que o doutor Renato Pupo esteve ali no terminal rodoviário. Eu também estive dias atrás dentro de um veículo e comprovei a lotação. Para complementar, para complementar, colocar os dispositivos de álcool em gel dentro dos veículos. Não precisaria nem da gente pedir. A empresa responsável deveria ter feito isso desde o começo. Podem até falar que a Covid-19 não se pega em ônibus, como eu já ouvi essa historinha. Só que aí eu questiono. Quando o passageiro, ele até usa máscara, mas ele está em pé, e o contato que ele tem no corrimão, se o contaminado está com a mão suada, pega no corrimão, será que não vai deixar Covid para outros passageiros? Por isso, os dispositivos de álcool em gel, que eu também acabei aí solicitando, para encerrar a demarcação no chão do terminal rodoviário, para manter o distanciamento. É o que a gente ouve naquele ditado, que o pau que bate no Chico não bate em Francisco. Então é difícil. É uma situação complicada. Eu até gostaria de pedir para o presidente que acrescentasse mais um minuto para eu terminar, para fortalecer um pouco mais sobre a proposta da flexibilização. Eu gostaria também de reforçar que, além desse requerimento, eu fiz outro requerimento para o prefeito e também para o governador sobre a flexibilização dos horários de abertura do comércio em geral, especialmente aos que funcionam em horário noturno. Gente, estão disponibilizando um crédito, um crédito especial para os empresários. A pessoa já tinha dívidas acumuladas antes da pandemia, durante a pandemia, só que permanece de portas fechadas durante essa pandemia. Como que ela vai pagar? Não adianta disponibilizar, talvez, um crédito, sendo que as portas do comércio dela estão fechadas. Tem que abrir urgentemente os comércios que estão sendo prejudicados, pois muitos estão fechando as portas, demitindo funcionários e arruinando aí famílias. Então eu destaco, não sou contra as medidas de segurança. Eu sei que a Covid-19 está aí matando muita gente, mas existe a necessidade de uma flexibilização mais humana. Isso eu estou dizendo para todos os comércios noturnos em geral. Aumentem a fiscalização. Aquele pai de família, mãe de família quer trabalhar, ele está dentro das normas. Ok, se não tiver, vai ser responsabilizado e também ampliar as fiscalizações destas festas clandestinas. Os bons, infelizmente, estão pagando pelos maus. Ressalto, esses requerimentos são de suma importância e reitero meu compromisso também para com os comerciantes que trabalham aí durante a noite. Eles estão, infelizmente, perecendo, estão passando fome, estão fechando seus comércios, estão sendo despejados de seus imóveis, de suas casas. E para eu finalizar, só mais 30 segundos, eu gostaria de fazer um convite especial, presidente, posso? Para todos os deficientes visuais. Fiz um requerimento aqui, no caso, um pedido para demarcação do solo para acessibilidade de deficientes visuais. Em respeito a eles e em respeito também a todos que possuem alguma necessidade, nós temos o compromisso com toda São José do Rio Preto, com os munícipes. Temos aqui acessibilidade para os deficientes físicos, mas não tem, infelizmente, aqui na casa a demarcação de acessibilidade para deficientes visuais. Então, estou firmando esse compromisso com os meus amigos deficientes visuais. E em caráter de urgência, remarcação do solo de acessibilidade em algumas ruas no calçadão de Rio Preto. Estão discutindo, eu sei que é de suma importância, eu já estou encerrando, discutindo a abertura para as pessoas transitarem no calçadão, mas não podemos esquecer dos deficientes visuais. Fizeram uma demarcação próxima da cancela, gente. Como que o deficiente visual vai passar lá, não tem cabimento. Se os senhores estiverem com um tempinho, deem uma olhada, a cancela está praticamente na frente do deficiente visual. É um cidadão também pagador de impostos. Para encerrar, nós já demos, só o senhor, é que o senhor não percebeu, a gente já está dado o tempo normal, acho que é a terceira prorrogação, está bom? Me perdoa, presidente. Então, assim, só para encerrar, também devemos respeitar essas pessoas portadoras de deficiência visual. Obrigado, uma boa tarde a todos.